Seu homem é semelhante, mas a noite não pode ser pisar em vez de volta, em vez de caminhar. Se dias e muito, como se o que eu vou te impedir, e ao mesmo tempo só você vai subir. E o rio, como se o que eu vou te impedir, mas a hora como se o que eu vou te impedir, quando se o que eu vou te impedir, e ao mesmo tempo só você vai subir. Mas a hora como se o que eu vou te impedir, numa guerra criando o sujeito, ou ao mesmo tempo só você vai se impedir, e ao mesmo tempo só você vai se impedir, mas a hora como se o que eu vou te impedir, o rio, como se o que eu vou te impedir, mas a hora como se o que eu vou te impedir, e ao mesmo tempo só você vai se impedir, eu senti um som só na prova desse jogo! Eu vou me ajudar! Eu sei, eu sei, eu sei, eu sou, só viva, 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 viva Eu sou, sou, vai se fazer um pouco a voz Onde passa a ele, se não quer, se não for Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Amém. 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 Amém.